Então gente, boa tarde, retomando agora as duas horas e um pouquinho, o nosso ciclo de palestra, a maratona de inovação, a gente vai abordar o tema seleção de ideias. O problema com a inovação é que a gente só consegue constatar que é uma inovação retrospectiva, por que a gente não consegue confirmar que é uma inovação antes de que ela de fato aconteça? Porque tem que colocar dinheiro na mesa, certo? Enquanto a gente não desenvolve todo o produto, desenvolve o mercado, desenvolve o modelo de negócio, coloca na mão do cliente e o cliente paga por isso, enquanto isso não acontecer a gente não sabe que houve inovação. Então a gente só sabe que foi inovação quando a inovação de fato aconteceu, ou seja, a gente confirma que é inovação em retrospectiva. Isso cria um problema para a gente, na hora que a gente vai selecionar que projetos a gente quer efetivamente empreender, porque a gente só tem certeza que ele vai dar certo depois que ele deu certo. Então é importante nesse processo de inovação, no ciclo de atividades de inovação e empreendedorismo, empreendedorismo a gente selecionar o que a gente quer fazer. Eu vou apresentar aqui a metodologia que a gente usa no CESA para a seleção de projetos. Cada empresa ou cada pessoa deveria ter a sua própria, porque o que a gente vai ressaltar aqui são dimensões que são importantes no contexto do CESA, mas no contexto de uma outra empresa, outras dimensões podem ser mais relevantes. Então vamos lá. Uma metodologia bem simples, antes da gente entrar no que a gente faz aqui, e mais genérica, é essa aqui. Você tem uma dimensão aqui que analisa o que você está fazendo em termos de novidade na oferta, se é uma oferta muito nova em termos de mercado ou não é, nova para o mercado, e o mercado onde aquela oferta vai ser colocada. Se é um novo mercado, você tem que construir um novo mercado ou o mercado já é existente. Quando as duas coisas se combinam, a oferta é nova e o mercado é novo, é o tipo de inovação, o tentativo de inovação mais difícil que tem que fazer, que é uma radical, aquela que Paulo falou que a gente normalmente tenta 3 mil antes que uma tenha sucesso. Quando as duas coisas são maduras, a oferta é madura e o mercado é novo, no máximo você está melhorando o mundo, fazendo uma melhoria num produto ou um serviço, e a mais fácil é 60 para 1, uma incremental. E quando uma ou outra é novo, o mercado ou a oferta somente é nova, a gente tem alguma coisa no meio do caminho aí que é evolutiva. Esse é um modelo bem simples de fazer análise, que todo mundo pode usar, é genérico, mas como eu falei, é preciso que você olhe o propósito da sua instituição, o propósito do seu negócio que você está criando e crie um modelo que seja mais adequado para ele. Então é isso aqui, a estratégia para a seleção de ideias com potencial de inovação deve considerar, no caso da gente, no CESA, risco de mercado e tecnologia associada a cada uma das propostas. Ou seja, a gente avalia as propostas em função do risco que ela tem em termos de tecnologia, tecnologia que a gente vai precisar para desenvolver o produto ou o serviço, ela é muito nova ou já é madura, ou o mercado. O mercado onde a gente vai colocar esse novo produto ou serviço, ele já existe ou não existe. Então essas são as duas dimensões com as quais a gente trabalha aqui no CESA. E em função dela, a gente cria um modelo de avaliação chamado modelo dos três horizontes. Esse modelo tem no eixo vertical a tecnologia e no eixo horizontal o mercado. E os dois, cada eixo aqui dividido em três partes. Vamos ver aqui quais são essas partes. Começando pelo eixo de tecnologia. Então para cada coisa que a gente vai desenvolver, a gente pega a tecnologia principal que vai ser usada ali. Se for uma tecnologia secundária, ela tem um risco também, mas não é o mais importante. Pega a tecnologia principal e avalia ela do ponto de vista de maturidade. Se é uma tecnologia emergente, ou seja, está começando agora, pouca gente conhece, não existe padrão ainda. Se ela existe, tem gente trabalhando com ela já há muito tempo por aí, mas a gente não domina. Mas pelo fato de que ela existe, então é mais fácil a gente conseguir trazer para dentro da instituição. Ou se ela é madura, madura no sentido que ela existe, está por aí, a gente também conhece. Aqui a gente tem um risco muito pequeno, aqui tem um risco médio e aqui tem um risco alto, porque a gente vai estar, na verdade, construindo novas tecnologias. E a gente se baseia para fazer essa análise no gráfico do Gartner, o The Emerging Technology Hype Cycle. Esse gráfico é gerado anualmente, todo ano o Gartner atualiza esse gráfico. E ele pontua em termos do que está sendo conversado no meio de PID, no meio industrial, aonde estão cada tecnologia. Então, por exemplo, aqui em 2012, Human Augmentation era uma coisa extremamente emergente, imatura aqui. Ele estava no nível, de acordo com a nomenclatura do Gartner, do Technology Trigger. Ou seja, alguma coisa que vai levar mais de 10 anos para se tornar madura. Se a gente pega uma outra coisa aqui, 3D Printing. Em 2012, o Gartner considerava que ele estava no Peak of Inflated Expectations, que é quando todo mundo está falando sobre aquela tecnologia e todo mundo acha que aquela tecnologia vai resolver todos os problemas. Você pode aplicar ela desde para fazer um bolo de aniversário a fazer um carro ou um avião. Depois a tecnologia passa por essa fase aqui, que é a desilusão. Ela, com certeza, não serve para resolver tudo, até um ponto onde as pessoas começam a retomar o uso dela de uma forma mais madura e ela realmente é aplicada a negócios que podem realmente dar resultado. Então, o Gartner divide o ciclo de vida, digamos assim, de uma tecnologia em 5 etapas. A gente aqui no CESA, para efeito de simplificação, juntou alguns deles e separou em 3 etapas somente. Emergente, a gente chama de emergente, coincide com o Technology Trigger do Gartner. A tecnologia existente, a gente juntou as tecnologias no Peak of Inflated Expectations e through the Disillusionment. E a tecnologia é considerada madura se ela está aqui no Slope of Enlightenment e Platô de Produtividade. Então, é essa a classificação que a gente faz com relação à tecnologia principal que vai ser utilizada no desenvolvimento de algum projeto. Com relação ao mercado, a gente também dividiu em 3 partes, maduro, adjacente e novo. E como é que a gente faz a avaliação? Um pouco mais qualitativa, a gente tentou amarrar direitinho ali a parte de tecnologia, era mais fácil, se baseando no HyperCycle do Gartner. No caso do mercado, a gente faz perguntas para entender aonde aquela oferta, aquele novo produto ou serviço, ele vai se colocar. A tecnologia, ou desculpa, o mercado, onde a gente vai colocar o que a gente está fazendo, é considerado maduro, se ele melhorar ou criar produtos ou serviços ou processos internos para defender a posição atual de mercado, que a empresa já vem servindo. Ou seja, eu já tenho um produto ali, eu conheço as pessoas, conheço meus consumidores, eu sei como me relacionar com esses consumidores. Então, se eu estou fazendo alguma coisa relacionada com aquele produto e para aqueles consumidores, provavelmente eu já conheço bem aquele mercado. Então, aquele mercado, para mim, sob a minha perspectiva, é um mercado maduro. Eu não vou me arriscar muito fazendo alguma coisa aqui. Provavelmente eu consigo, inclusive, porque eu conheço esse mercado, estimar a resposta do mercado. E porque eu consigo estimar a resposta do mercado, eu consigo fazer um plano de negócio, incluindo dados financeiros. Aquela história, eu vou investir não sei quanto, e isso vai aumentar minhas vendas em não sei quanto, e em não sei quanto tempo eu vou retirar meu investimento, eu ainda vou ter um lucro. Então, na verdade, quando a gente faz plano de negócio, e até um paradoxo com startup, às vezes pedem os planos de negócio, com dados financeiros, e a garotada sai chutando lá. Se o chute estiver muito certo, provavelmente você está fazendo nada muito novo, não. Se a coisa for efetivamente muito nova, aquilo ali não passa efetivamente de um chute, porque você não tem nenhum tipo de parâmetro que vale dizer efetivamente que a coisa vai acontecer, ou que as vendas vão acontecer, a receita vai acontecer daquele jeito. Então, o maduro é isso, o mercado maduro é aquele mercado que você já conhece. O mercado adjacente é um mercado que você não está nele ainda, mas o seu produto ou o seu serviço, ele pode ser modificado ou adaptado para aquele mercado. Então, é um mercado que você não está, mas como já tem gente lá, e é só uma adaptação no seu produto, você também consegue estimar com certa precisão, o retorno que aquilo ali vai dar. E o ponto mais radical é o mercado novo, efetivamente, é um mercado que não existe, ainda não tem ninguém servindo, e aí não adianta você tentar estimar quanto você vai capturar de valor nesse mercado. Quando você vai trabalhar num projeto desse tipo, na verdade você tem que fazer o contrário, é dizer quais são os seus limites de gasto, porque retorno, na verdade, você não sabe quanto é que vai ser, você não consegue nem imaginar. Então, juntando esses dois eixos, a gente tem tecnologia classificada em madura, existente e emergente, e o mercado classificado em maduro, adjacente e novo. Quando a gente cruza isso aqui, a gente tem uma área que a gente chama de H1, onde tecnologia e mercado são maduros. Tudo que eu fizer por aqui é, no máximo, incremental. Não estou fazendo nada radical, e tudo que eu fizer aqui é efetivamente bem previsível do ponto de vista de retorno. Pode ser um retorno financeiro, pode ser somente um retorno em marca, ou ocupar um espaço que o concorrente poderia ocupar, e por aí vai. Fase intermediária aqui, ou tecnologia, ou mercado, ou ambos, eles existem, mas você não tem ainda o domínio. No caso da tecnologia, você consegue adquirir. No caso do mercado, tem gente nele, você consegue estimar através do dado de outro, como é que aquele mercado responde. É risco médio. Aqui é baixíssimo risco, risco médio. O risco alto começa aqui, quando ou a tecnologia ou o mercado são efetivamente novos. É o espaço que a gente chama de H3. No caso de tecnologia, ela é emergente, não tem ninguém fazendo, ou tem bastante gente fazendo, mas não existe nenhum padrão de mercado, não existe nada que alguém afirme, afirme com certeza que isso aqui vai funcionar, e até porque ninguém sabe ainda o que é que vai funcionar, ninguém está querendo dizer muito para o outro o que é que vai funcionar, porque isso é uma vantagem competitiva. E aqui do lado de mercado, você não sabe nem quem é que vai consumir. Então, esse espaço aqui é o espaço onde existe a possibilidade, efetivamente, de inovações radicais, mas entra aí somente quem tem cacife. Não adianta você querer entrar num espaço desse sem ter bala na agulha, meu amigo. E esse negócio acontece muito nos Estados Unidos, não acontece tanto aqui, porque lá quem cobre o risco são os investidores. O cara bota um milhão de reais naquele negocinho que tu gosta. Como é que é? Yuppie? Yow. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares no Yow. Eu vi ontem que um cara botou 75 milhões de dólares no Ikiyaki, que é quase uma cópia do Twitter. Por aí vai. Então, esse espaço aqui, o risco dele é bancado pelo investidor. Esse mercado de investimento aqui no Brasil ainda é muito imaturo. Então, a gente, no fundo, quando olha para as coisas que a gente está fazendo, as tentativas mais honrosas estão mais por aqui. Muito pouca coisa nesse espaço. Então, esse é o modelo que a gente usa para avaliar os projetos que a gente roda no CESA. A gente leva em consideração, pelo cunho da gente, pelo propósito do Instituto Tecnologia e Mercado, e a gente quer avançar tanto em tecnologia como em mercado. Mas, para outras organizações, outras dimensões podem ser mais relevantes. Se você é um hospital, por exemplo, talvez uma dimensão aqui social ou de atendimento seja uma dimensão mais interessante de estar sendo medida aí. Para fechar aqui, algumas dicas com relação a esse negócio de seleção de ideias. Tenha sempre muitas ideias à mão. Não vá com uma só, não. Entre num processo de seleção com várias. Não adianta ter somente uma. A sorte dela estar certa é muito baixa. Incremental, a gente viu lá, a chance de sucesso é 60 para 1. Quando é radical, é 3 mil para 1. Então, tem um bocado. Mantém em execução um conjunto de projetos de curto, médio e longo prazo. Essas duas dimensões, elas não necessariamente estão relacionadas com o tempo. A gente está falando de tecnologia e está falando de mercado. Mas existe uma correlação fortíssima entre o que você faz em H1, H2 e H3 com o tempo. Exatamente porque no H1 está tudo pronto, você só tem que juntar as partes e colocar no mercado. E no H3 você tem que ou construir mercado, ou construir tecnologia, ou construir os dois. Então, obviamente, esse negócio vai levar mais tempo. Então, tanto em risco, como em tempo, existe uma correlação entre H1, H2 e H3. A recomendação da gente é manter para uma empresa que está operando 60% dos projetos de inovação em H1, 30% em H2, 10% em H3. Esse negócio aqui vai te garantir o curto prazo, esse aqui o médio e esse aqui o longo prazo. Inovação radical. Todo mundo quer fazer inovação radical. Uma inovação radical é difícil e custa muito. E tem mais uma coisa. Quando você vai olhar estatisticamente, vários que surgem aqui com inovação radical não sobrevivem. E outro dado estatístico interessante é que muitas empresas crescem e prosperam sem necessariamente ter inovado radicalmente. Então, considerem tudo isso quando montarem seus modelos de avaliação de projeto. Tenham um modelo de avaliação de projeto. É extremamente importante você, para até a questão de aprendizado, você voltar depois e entender se seu modelo está funcionando ou não está funcionando. Você está selecionando as apostas certas ou não está selecionando as apostas certas. Então, construa o modelo e aplique. Algumas referências interessantes sobre isso é o Innovation Tournament, um livro, Creating and Selecting Exceptional Opportunities. E, de novo, Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor, de Silvio. Obrigado. Obrigado.